O presidente da Câmara Municipal do Sal prestou hoje uma homenagem ao artista de renome Gilles Medo pelos 30 anos de carreira. Durante o tributo, Júlio Lopes disse que a população do Sal reconhece todo o trabalho da Gilles Medo para a dignificação da música cabofordiana. Gilles Medo e o seu staff foram recebidos no gabinete do presidente da Câmara Municipal do Sal, onde Júlio Lopes reconheceu o talento do artista que assinala os seus 30 anos de carreira com o espetáculo no Tchida Arena nos Pargos. O Edil disse ter feito questão desta homenagem porque o percurso de Gilles Medo é merecedor do reconhecimento de todo o povo cabo-verdiano e do Sal em particular. É o Gilles Medo que sempre encantou os cabo-verdianos aqui em Cabo Verde e também na diáspora. Mas a homenagem que a Câmara Municipal do Sal faz ao Gilles Medo tem a ver com o seguinte. Porque o Gilles Medo começou a atuar na diáspora em Holanda, desde o início da sua carreira até hoje ele tem feito um grande trabalho para a promoção do nome de Cabo Verde. Não só ele contribuiu ou tem contribuído para a promoção da música cabo-verdiana, da cultura cabo-verdiana, como também ele próprio tem contribuído para a promoção do nome de Cabo Verde. Cabo Verde e Sal como destino turístico são conhecidos hoje muito graças aos excelentes artistas musicais cabo-verdianos e Gilles é um deles. O Gilles também tem dado o seu contributo como artista, sobretudo um artista que se iniciou na Holanda, para a promoção de Cabo Verde enquanto país e naturalmente enquanto destino turístico. E a Ilha do Sal também é grata aos artistas no geral, mas neste caso concreto, ao Gilles de Samed, porque ele é que está a ser objeto de homenagem, tendo em conta os 30 anos de carreira, porque esta é a ilha de Cabo Verde que mais beneficia do turismo. Eu acho que é de toda a justiça o povo da Ilha do Sal e a Câmara do Sal, porque nós representamos o povo do Sal, rendermos esta homenagem ao nosso grande artista Gilles de Samed. De poucas palavras, Gilles de Samed disse sentir-se honrado com esta homenagem em sua terra e lembrou que a música é a força dos cabo-verdianos. A ilha ali é muito importante, na nossa terra, que botar na rua, botar-se... E mesmo o Cal Verde fala um monte de línguas, que é interessante, muito interessante, para juntar um monte de escultura. E música é uma força, música é uma grande força de nossa terra, é uma riqueza mesmo. Para o Cal Verde, Cal Verde que tem recursos, tem uma música, é uma junta, é uma junta do nosso povo. E botou-lhe a uma povos, que o mundo inteiro está apaixonado mesmo para a nossa música, da gosta do nosso povo, para a maioria também da nossa música. Acorda-se está marcado para sábado 29, no Chid Arena, nos Pargos, um concerto para assinalar os 30 anos da carreira do showman Gilles de Samed, com a presença de vários artistas convidados, entre eles Gada Lumba, Gary, Jocelyn e Mito Cascas.